E aí internet, tudo bom? Eu sou o Felipe e você está no canal Oval O canal que como um ovo, o que importa é o conteúdo E não a casca, não a aparência Então esse aqui é o vídeo de número 100 Eu estou aqui em Verona Eu quero aproveitar esse vídeo para agradecer a todos vocês Pelo sucesso que o projeto está tendo Eu não imaginei que fosse chegar a 100 vídeos E um número crescente de inscritos Pessoas comentando, iludiando E é isso que está me fazendo continuar E querer chegar muito mais longe com esse projeto Bom, eu vou aproveitar e falar um pouco Sobre como surgiu essa ideia do canal Oval E tudo começou porque sempre fui muito tímido Então eu imaginei que fazendo vídeos e falando assim Isso ia ajudar a melhorar a minha timidez E além disso também eu sempre tive vontade de viajar De mostrar coisas interessantes De compartilhar boas ideias Da minha opinião sobre alguns assuntos Então basicamente é isso que vocês podem esperar no canal Porque canal Oval Porque quando se pensa no ovo Faz sentido essa ideia do canal De que o que importa é o conteúdo Eu não vou estar preso no tema para esse canal Vou falar basicamente o que eu senti vontade E o que eu senti também que vocês vão gostar de saber ou de ver Então se você gosta de viajar Conhecer lugares novos Mas também de viajar nos pensamentos Vem comigo Se inscreve no canal Deixe seu comentário, sua sugestão Entre em contato É isso que eu espero de vocês Então é isso pessoal Vamos lá Obrigado a todos